No sábado nós não temos missa, porque Cristo crucificado nós não podemos recebê-lo na hóstia, Deus vivo, na Eucaristia. Mas na ressurreição nós temos a suprema alegria, o sábado santo que é comemorado com aquela missa à noite. Aquela missa em que na madrugada representaria a ressurreição do Senhor, é o momento da grande alegria. Todos nós sabemos, aqueles que acreditam em Cristo, aqueles que são cristãos, que o momento da ressurreição é um momento em que a fé que faltava a todos os apóstolos que fugiram quando Cristo foi chamado à Sexta-feira Santa. Pedro negou, Judas Iscariotes veio a se suicidar, no momento que percebeu o que tinham feito com Jesus. Talvez ele pensasse que Jesus ia ser apenas preso e não crucificado, mas não teve a humildade de pedir perdão, não teve a humildade de reconhecer que poderia ser perdoado, como Deus perdoa, os piores crimes, se houver realmente um momento em que se pede perdão com humildade. A verdade é que na ressurreição nós temos na única região do mundo em que o próprio Criador, aquele que deu início ao cristianismo, sai da mansão dos mortos, sai da casa dos mortos, e convive com seus apóstolos, com seus amigos, com seus seguidores durante 40 dias. Isso se deve à ressurreição de uma hora na missa do Sábado Santo. Aquele Sábado que é o prenúncio da Páscoa, em que os discípulos vão reconhecer Cristo, em que as mulheres, em primeiro lugar, têm-se impressão, apesar de não estar nos envelhecados, que a primeira pessoa para quem Cristo apareceu na ressurreição foi a própria mãe, a sua Virgem Maria. Este é o momento de uma missa de grande alegria. E os glórias, que durante o período da quaresma não se recitavam com toda alegria na missa do Sábado Santo, é recitado em muitas igrejas cantado, porque é a glória ao Deus que volta à vida para solidificar, para tornar concreta e definitiva a fé em seus apóstolos. Por isso temos que comemorar muito o Sábado Santo, que vamos comemorar hoje à noite, no momento da ressurreição, o Sábado que dá início à maior festa da cristandade, é que é aquela em que fica definitivamente assegurada a existência do próprio Deus, em que os apóstolos passam a acreditar que Cristo é Deus. Não são mais os covardes que fugiram, mas se transformam nos heróis, que vão, inclusive, ao martírio, se necessário. É um dia de alegria para todos nós. Depois do sofrimento na Sexta-feira Santa, temos agora o Sábado Santo, o Sábado da Ressurreição, em que podemos gritar glória a Deus, em que Ele vai conviver com os apóstolos durante 40 dias, aparecendo em Emmaus, aparecendo no jantar em que eles estavam duas vezes, inclusive para confirmar a fé de Tomé, aparecendo para Maria Madalena, aparecendo para todos aqueles que, inclusive, foram à ascensão. Eu queria os meus amigos, 446 mil amigos, seguidores, mandar essa mensagem de alegria nesse Sábado Santo.